O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Cadê o Bamerindos? Ah é, não existe mais. Então, vou falar aqui de envelhecer, gente. Quais são os pontos positivos de envelhecer? E aí, gente, Luciano aqui, e tá certo que assim, tem pessoas que vêm aqui no canal, que assistem os vídeos, que são mais velhos do que eu. Teve um dia um homem comentou que ele tinha idade pra ser meu pai, que ele tava na casa dos 50 anos, e realmente, eu tenho 29, e tem realmente idade. Talvez eu não fale com tanta propriedade, mas assim, eu tô percebendo isso. E eu vou falar aqui pra você, que é jovem, que ainda não tem nem sequer a maioridade, as vantagens de ficar velho, de envelhecer. Eu acho assim, gente, é... Às vezes as pessoas falam, ah, ficar velho é ruim e tal. Não é bem assim. A questão corporal, gente, isso aí, a questão de desempenho, ah, que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, e que não sei o que, que não sei o que lá. Isso aí é o de menos. Envelhecer, gente, é algo que é natural e acontece com todo mundo. Todo mundo vai ter que envelhecer um dia. Envelhecer é algo que, assim, eu já percebi que é bom, pelo seguinte motivo. Você acaba adquirindo mais maturidade, mais paciência, mais tolerância e até mais inteligência pra lidar com certas situações. Eu, com meus 18, 20 anos, sei lá, eu era uma pessoa incrivelmente impulsiva, sabe? De agir por impulso, de ficar irritado com qualquer coisa. Às vezes você tá jogando videogame, um jogo de futebol, a partida não saiu do jeito que eu queria, eu quebrava o controle. Pra vocês terem ideia, eu vou até pegar aqui, ó. Não esse controle, né, que esse aqui é o único que eu tenho, desde que eu comprei meu Playstation 4, eu tinha um Playstation 3. Eu tava jogando futebol, a partida não deu certo, eu fiz isso. Eu girei a manete assim, ó, eu fiquei com uns pedaços, virou uma manete Nintendo Switch. Eu quebrei a manete, por causa de um jogo. Ainda bem que eu tinha outra de reserva, né, mas enfim. E hoje em dia, eu percebo o quanto que isso não é bom. O quanto que é bom você envelhecer, que você acaba criando uma certa paciência pra lidar com certas situações que, na sua juventude, eram coisas que não eram tão bem aceitas por você. E eu percebo também pessoas que, mesmo envelhecendo, elas continuam tendo atitudes um tanto quanto inapropriadas pra idade delas. Pessoas que, assim, não saíram daquele lugar comum que estavam na juventude e ainda tem atitudes de impulsividade, de total ansiedade frente a uma situação que necessitava de um pouco mais de calma. E de uma análise um pouco mais paciente pra chegar num resultado aceitável. Eu acho que, assim, se você acha que envelhecer é simplesmente ganhar rugas, branquear o cabelo e ter uma limitação física, é, realmente, envelhecer é uma bosta. Mas se você acha que envelhecer é adquirir conhecimento, adquirir experiência e poder fazer a diferença tendo um pouco mais a sua cabeça no lugar, eu tenho certeza que envelhecer vai ser uma coisa maravilhosa. Uma coisa que eu falo com todo mundo, é o seguinte, a questão física pra mim ainda não pegou. E eu, hoje em dia, se visse eu, de 10 anos atrás, eu dava um couro nele. Seja fisicamente, seja questão de resistência, de inteligência, de atitude, de paciência, enfim, em todos os esquisitos. E acredito eu que quando eu estiver com 39, eu vou dar um couro em mim com 29. Isso é só sentir segurado, tá, gente? Não vou encontrar eu mesmo aqui, não, até porque eu sou do seguinte pensamento que se eu encontrar eu mesmo, já era um paradoxo temporal, como diz lá no De Volta para o Futuro, poderia destruir o universo. Enfim, envelhecer, gente, não é algo a ser temido. E outra coisa que eu falo, não é você disfarçar a sua velhice, esticando a pele, mudando a cor do cabelo, fazendo coisas pra manter o seu corpo jovem, porque o tempo é um amante cruel. Não. O tempo é algo que passa e você nem percebe. Ó, o tempo tá passando aqui, ó. E assim, acaba dando a você novas perspectivas de vida. Talvez ali, quando você é jovem, você quer tudo pra agora, você quer tudo ali daquele jeito, e não importa o que aconteça, você quer aquilo ali, porque o tempo tá passando, e você tem que estar ali naquela hora, daquele jeito. E aí a coisa não acontece, você fica triste. Mas aí depois, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tempo, e não desistindo, você vai lá e tenta, e você consegue. Envelhecer, gente, nossa, é a melhor coisa que pode acontecer. Só que assim, você pode envelhecer de dois jeitos. Sendo vinho ou sendo vinagre. Só uma comparação. O que é o vinho, gente? Quanto mais velho, melhor. O tempo vai passando, vai ficando melhor. Pensem nisso. E se caso a velhice tá chegando, e você acha que você tá se tornando uma pessoa inútil só por causa da idade que chegou, você está completamente enganado. Você pode ter certeza que você ainda tem muito a fazer. Ainda tá vivo, não tá? Então, tem um mundo pra você interagir com ele. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se você tá envelhecendo, parabéns, porque eu também estou. E todo mundo que você conhece. Porque ninguém tá parado no tempo, e nem tampouco tem uma máquina do tempo pra voltar. Então, aceita que dói menos, e... Use isso a seu favor. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui.